Oi todo mundo! Gente seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E hoje eu trago aqui um jornal diferente Uma edição especial Porque hoje é aniversário da Menina Cabeio Sim, pra você que acompanha aqui o canal há algum tempo Sabe o quanto a Menina Cabeio é importante aqui pro canal Sabe o quanto ela já ajudou a gente aqui no canal E o quanto ela fez, não só por mim, mas por você também Afinal de contas, ela fez o sorteio dos álbuns da Fifth Harmony Ingressos pro show da Fifth Harmony Ela me levou pro Meet das Meninas da Fifth Harmony Pro show das Meninas da Fifth Harmony Vem falar na grande promoção que tá rolando aqui no canal Dos álbuns da Camila Cabeio Alguns álbuns autografados Tá rolando sorteio aqui no canal, lá no Instagram, lá no Twitter Tudo isso graças a Menina Cabeio Se não bastasse isso, a menina também fez muito aqui pelo canal Quando eu fui assaltado e meu celular foi roubado Ela me deu um outro celular pra poder fazer gravações Me ajudou naquela época do computador, quando eu tava quebrado Me ajudou também a comprar este outro novo Então assim, a Menina Cabeio acabou se tornando uma grande anja aqui no canal Se tornou também minha amiga pessoal A gente já se conhece há um tempo Eu a chamo de Menina Cabeio porque ela preferiu que eu deixasse no anonimato Então como ela é muito fã da Camila Eu resolvi chamá-la de Menina Cabeio Então gente, nada mais do que justo Acho que eu fazer um jornal nacional hoje especial pra Menina Cabeio Forma de presente, forma de agradecimento por tudo que ela fez por mim Por tudo que ela fez também por vocês e pelo canal Então hoje aqui no jornal só vai ter Camila Eu vou falar sobre os últimos acontecimentos Coisas que eu não comentei aqui nos jornais Então já se inscreve no canal se não é inscrito Ativa a notificação Já temos o botãozinho aí de patrocinar o canal Patrocina também, isso é bem importante, né? Pra quem puder e quiser também É com essas ajudas, né? Tanto da Menina Cabeio como a Menina Mendes também Que já ajudou muito aqui Tanto vocês também nas vaquinhas que eu já fiz Agora os patrocinadores É com essas ajudas todas que eu consigo manter o canal Que eu consigo continuar, sabe? É bem complicado muitas vezes É bem difícil Só quem é criador de conteúdos aqui no YouTube sabe Como é difícil se manter Como é difícil continuar fazendo Mas eu tô aí, graças a Deus Sempre com muito apoio Muita ajuda E é isso Uma grande inspiração minha Eu sou muito fã dela E vocês também já sabem É a Camila Cabeio Gente, se a gente parar pra pensar De onde a Camila saiu O que ela se tornou O que ela conquistou em grupo O que ela conquistou solo Aonde ela tá indo É muito inspirador É muito orgulho, né? A gente ser fã dela É muito, sabe? Inspirador pra gente Pra poder conseguir nossos sonhos Seguir nossos sonhos E a Camila faz isso lindamente Quem lembra de todas as expectativas Que estávamos para o álbum da Camila Graças a Deus, né? Tivemos um grande hit Que foi Havana E ela lançou o álbum O álbum foi muito bem Tanto em streamings Quanto em vendas E isso fez com que a Camila lançasse uma Thu A Thu também foi muito bem Aceita, né? Vendeu os ingressos Esgotou Todos os lugares Sempre aclamando muito a Camila E isso só deixou a gente mais ansioso Pra poder também assistir um show da Camila Porque todos estamos Ah, Luiz Você vai? Eu não sei, bicho Porque a Cela não anunciou aqui Quando anunciar Vamos ver como é que vai ser Agora a Camila vai sair em Thu aí Com a Thu Swift Vai abrir os shows, né? Alguns shows da Reputation Thu E isso vai dar muito mais visibilidade a Camila Nós sabemos como o público da Thu Swift é grande Mas tours da Thu Swift são enormes São em estágio É uma coisa bem grandiosa Bem comentada Então assim, vai ser muito bom pra Camila participar disso Estar envolvida neste projeto Com certeza muito mais pessoas vão poder conhecer o trabalho dela Ver o talento dela ao vivo E isso vai ser muito importante pra ela Eu tô muito feliz Vocês sabem que eu amo a Thu Swift Então assim, eu não posso nem ficar falando demais dela aqui Porque é um programa especial pra mim, né? Acabei, então é só Camila acabei Mas é inegável de como isso vai ser importante Vai ser um divisor de águas na carreira da Camila Até porque foi um divisor de águas também na carreira do Shawn Mendes Não sei se vocês lembram, mas o Shawn também saiu em tour com a Thu Swift Abriu alguns shows da Thu na tour passada E isso foi um divisor de águas na carreira dele Isso foi realmente decisivo pro Shawn também ir além E se não bastasse o sucesso de Ravenna As outras músicas de Camila também foram bem Mas nós estamos de olho, Camila Em Sun Green Wine Todo mundo tá comentando aí Deste novo grande hit Que com certeza vai ser hit Da Camila com o Pharrell Provavelmente essa música vai ser lançada pelo Pharrell Em feat com a Camila Mas assim... Tem Camila, bicho Vai ser maravilhoso Porque já é maravilhoso A Camila está cantando essas músicas no show A dança tá legal Toda a coreografia Tudo pensado minimamente Provavelmente também pela Camila Então com certeza vai ser um grande sucesso Tô super ansioso pra ouvir Sun Green Wine Versão estúdio E vai ser maravilhoso aí Mais um grande hit Com o nome da Camila envolvido E mesmo com a carreira pequena Solo Camila tá sendo aclamada pro público Pela crítica E por outros artistas Todo dia a gente vê uma artista diferente Elogiando a Camila Dizendo o quanto acha que ela é talentosa O quanto acha que ela vai continuar bombando E isso só faz realmente a gente ficar mais orgulhoso Eu digo Querido Eu já sabia Você está dizendo isso agora? Estou sabendo disso há muito tempo Recentemente a Camila até se encontrou aí Com a Michelle Obama A Michelle Obama se não me engano Chamou a Camila pra ser embaixadora Alguma coisa aí De alguma campanha Algum órgão Da Michelle Isso só mostra também O poder que a Camila tem Mostra que ela está tendo voz Está dando voz Pra algumas pessoas Isso é muito importante Por isso Ela é chamada Pra fazer esse tipo de coisa E a lambida do dia de hoje Gente Não poderia ser diferente Vai ser com Camila também A Camila foi capa da Cosmopolitan E maravilhosas Faço maravilhosas Fez uma entrevista também Depois eu vou comentar O que é que eu achei Que eu ainda não li Não vi aí os updates Mostrando em português Porque eu não sou abreado Não tenho o inglês perfeito Na verdade eu não tenho nem o inglês Então assim Vamos lamber a Camila Porque ela é maravilhosa Merece aí Estar na lambida do dia de hoje especial Não teremos a imunda hoje Porque a imunda não vem Por que com a Camila Não existe isso Ou você lambe Ou você morre Como eu fiz o vídeo hoje aí Do verdadeiro desafio Gente Só um recado aqui Antes de ir embora Muita gente está dizendo Ah Luiz Cadê a palavra tal Cadê a palavra tal Não vou mais ficar dando dicas Todo mundo sabe Que a partir daquele vídeo Do sorteio Que eu fiz Explicando tudo E até listando Algumas palavras Eu não ia dar mais dicas nenhuma O que eu posso dizer a vocês É que nos vídeos Que eu estou lançando de manhã Falando sobre filme E tudo mais Também tem palavras Então assim Vocês não estão assistindo Estão perdendo as palavras E a décima quinta palavra Para o sorteio do álbum Da Camila Cabello É Camila Mas agora gente Eu quero saber de vocês O que você mais se orgulha Da Camila Dessa trajetória dela O que mais deixou você orgulhoso Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo E quero também Que todo mundo dê parabéns Para a menina cabello Com certeza Ela vai estar aí nos comentários E com certeza Ela vai ficar muito feliz Em ver vocês Dando parabéns para ela Volto a dizer aqui A agradecer aqui A menina cabello Por tudo que ela já fez Por mim Tudo que ela fez pelo canal Muito obrigada Menina cabello Você é um anjo Esse ano Meu pai A gente foi esse Mais um dia Ainda vou te dar aí Um show Só da Camila Bicho Três horas Só da Camila Anota aí A gente vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau